Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Maravilhosa, estupidamente gelada Na taça ou no copo, o garçom traz pra nós Ela que me acompanha em casa ou no bar Desce uma pra chorar ou pra comemorar É tão linda quando está no copo Me apaixão por você, eu me afogo Tico-tico-te, eu vou bebendo até me dar um troço Dou um gole e viro com raiva Vou gritar eu te amo, cachaça Traço ao pino de amor, vamos beber que passa Eu bebo por amor, bebo, sofro e choro Eu bebo em casamento, aniversário e até velório Eu bebo por amor, bebo, sofro e choro Eu bebo em casamento, aniversário e até velório Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Maravilhosa, estupidamente gelada Na taça ou no copo, o garçom traz pra nós Ela que me acompanha em casa ou no bar Desce uma pra chorar ou pra comemorar É tão linda quando está no copo Me apaixão por você, eu me afogo Tico-tico-te, eu vou bebendo até me dar um troço Dou um gole e viro com raiva Vou gritar eu te amo, cachaça Traço ao pino de amor, vamos beber que passa Eu bebo por amor, bebo, sofro e choro Eu bebo em casamento, aniversário e até velório Eu bebo por amor, bebo, sofro e choro Eu bebo em casamento, aniversário e até velório Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sucesso no Fio da Romana